Bandidos assaltaram uma joalheria em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. A ação foi registrada por câmeras de circuito interno. Dois homens entram armados, ameaçando os funcionários e uma cliente que estava sendo atendida no balcão. Rapidamente, eles já quebram o vidro do balcão com coronhadas e vão pegando as mercadorias. Em seguida, eles quebram a vitrine da esquerda, roubando mais produtos. Depois de pegar mais mercadorias do balcão, um deles chuta a outra vitrine, pega tudo o que consegue e os dois saem. Do lado de fora, as câmeras registraram dois outros suspeitos chegando de moto para dar fuga aos assaltantes. Os quatro fugiram sentido a Assucena.